E o ministro do STF, Cássio Nunes, liberou os cultos religiosos em todo o Brasil. Diz aqui no portal R7 que a decisão determina que protocolos sanitários sejam aplicados nos espaços religiosos, limitando a presença em cultos e missas a 25%. Na prática, pessoal, os cultos vão poder acontecer no nosso Brasil. Parabéns ao ministro Cássio Nunes, que fez uma decisão muito acertada! É verdade, pé de pano. O ministro Cássio Nunes mandou muito bem. Diz aqui na reportagem que o ministro do STF, Cássio Nunes, Marques, decidiu autorizar a realização de cultos e celebrações religiosas em todo o Brasil. Indicado ao cargo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Cássio determinou que sejam aplicados protocolos sanitários nos espaços religiosos, limitando a presença em cultos e missas a 25% da capacidade do público. Abre aspas, Reconheço que o momento é de cautela, onde o contexto pandêmico que vivenciamos ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, que é responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual. Fecha aspas. Cássio Nunes acertou e sabe a necessidade do povo. Sim, pede pano. Ele realmente acertou. Medida muito boa que merece elogio. E finaliza aqui dizendo o seguinte, abre aspas. Estamos em plena Semana Santa, a qual aos cristãos, de um modo geral, representa um momento de singular importância para as celebrações de suas crenças. Vale ressaltar que, segundo o IBGE, mais de 80% dos brasileiros declaram-se cristãos no censo de 2010. Acrescentou. Fecha aspas e fala, a decisão do ministro foi tomada em ação movida pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Então é isso, pessoal. Agora está liberado cultos religiosos em todo o Brasil. Claro, né? Tomando todos os cuidados necessários, como por exemplo, limitando a presença a 25% e também usando máscara, passando álcool em gel e tudo aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer. Mas também agora não está mais proibido. E amanhã é domingo de Páscoa. Sim, pé de pano. A Páscoa é uma data muito importante. A Páscoa, ou domingo da ressurreição, é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida ao terceiro dia após a sua crucificação no Calvário. Então, agora vai poder se celebrar a Páscoa. E quem quiser comer ovo de Páscoa vai poder comer também, né, pé de pano? Eu quero comer ovo de Páscoa, bem gostoso. Sim, pé de pano. Bem gostoso. E claro, né, comemorar o principal, que é a ressurreição de Jesus, né, pé de pano? Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Comenta sua opinião aí sobre a decisão do Cássio Nunes. E também, feliz Páscoa a todos. Muito obrigado. Obrigado.